Eu não tinha medo da polícia, eu não tinha medo da minha ex, da minha namorada, não tinha medo dos bandidos, não tinha medo. A única coisa que eu tinha medo, mano, era a bronca que minha mãe ia dar se eu fizesse algo errado, a bronca que minha mãe me dava quando eu ia com o boletim, com nota vermelha, ia ficar uma pistola, a bronca que minha mãe me dava quando eu fizesse algo errado na escola, sabe, e a professora falava, vou falar com a sua mãe que era uma reunião. Esse era o meu maior medo, mano. A reação da minha mãe se eu fosse preso, você é louco. A reação da minha mãe se eu morresse, ela ia me matar, mano. A reação da minha mãe se eu fizesse algo errado, a reação da minha mãe se eu chegasse com a Hornet em casa, qual a chance, mano? A reação da minha mãe se eu chegasse com um carro novo, que ela chamasse a atenção, ela ia me, mano, eu tinha medo disso, né? A preocupação dela me deixava com medo. Eu tava no rolê e eu ficava com medo da reação dela quando eu chegasse em casa de madrugada, eu tinha medo disso. E eu ficava, mãe, porra, deixa eu viver, mãe. Deixa eu ser feliz. Mas mal sabia eu que ela só queria ver o bem, só queria ver eu voando, né? Só queria meu bem. E hoje tamo aí de celtinha indo treinar. Celtinha que eu zoava, minha mãe falava, mãe, que carro velha, que carro lixo, mãe. Não tem ar-condicionado, tô me queimando toda a minha tatuagem porque não tem isso, filme. E ela ficava pistola. Mas mal sabia ela que eu ia comprar esse carro dela. Não ia comprar, né? Eu ia dar um carro zero pra ela no aniversário dela. E eu ia ficar com celtinha porque celtinha tem história. E celtinha ficou com a gente aí de um jeito não muito agradável, né? Minha mãe se foi. E tá pra sair o documento no meu nome, né? Tô aguardando, eu extremamente ansioso pra isso acontecer. E eu quero um recado aí desse início de vídeo. Valorize a sua mãe. Valorize cada bronca que ela te dá, cada olhar, cada braço, cada cheiro, cada tapa, cada murro que ela te dá, mano. Ela quer seu bem. Nossa mãe quer nosso bem. Vídeo novo silenciando. Tô indo treinar. Celtamóvel. Ironia do destino, ele é o nosso carro do dia a dia. Bateram o nosso Corolla. É estranho ver alguém dirigindo o meu Celta, né, velho? Eu trouxe aqui no Ruidão, galera, pra fazer o escapamento dele. Pra deixar silencioso. Não ficar tão agressivo assim. Quero colocar um som nele. Colocar um somzinho no Celta, velho. 2 de 12. Ó. Caraca, o Celta da Dona Amélia tá pelo, hein, felas? Tá pelo ou não tá? Pelado, mano. Top pra caramba. Então eu trouxe aí no Ruidão. E ele vai dar uma assistência no meu escapamento aí, pra deixar um silencioso pra usar um som, né? Então hoje é quarta-feira. Trouxe aí no Ruidão. Partiu o caso a comer, tô em jejum ainda. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver se vai mudar alguma coisa, se vai ficar silencioso pra eu poder utilizar um som no carro, né? Bebê, na moto ou não? Vem cá. Bebê. Na moto ou não? Vem cá. Bebê. Vem cá. Bebê. 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 Ele não para, mano. Ele não obedece, velho. O bichinho curte um pré-treino doido, velho. Mano, pensa num cara que tem uma pré-treino de interesse cachorro, velho. Bebê. Vem cá, vem. Não, aí não. Não, na moto ou não? Não, bebê. Na moto ou não? Por mim, gente, não. Não é moto ou não, irmão? Oreiudo. Orei de bater bolo. Na moto ou não, bebê? Vem cá. Fala com você, bebê. Não obedece, velho. Essa raça é lazarenta, velho. Ela é muito... Eu falo com ele e finge que nada tá acontecendo. Né, bebê? Vem cá. Vem cá. Bebê. Deixa eu falar com o C, bebê. Bebê. Deixa eu falar com o C, bebê. E nós solta ele todo dia aí, galera. No quintalzão. Deixa ele brincar. Vem cá. Acho que eu vou dar um banho no C daqui a pouco, bebê. Vou comer. Vou dar um banho no C. Tá calor, né, bebê? É, é, é. Passa um sabonitinho agora. Vem cá. Passa um sabonitinho. Pega o Cacharinho. Pera. Pera, bebê. Passa um sabonitinho. Pega o Cacharinho. Pega o Cacharinho. Bonitinho. Cacharinho. Toma um banho. Lavar o pé, o querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Tá fedido, hein, bebê? Meu Deus do céu. Fazia tempo. Querendo, eu tomava um banho. Lavar a bunda, né, bebê? Pega o Cacharinho. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Olha lá. Vai que o rapo fez, você tá caindo. Tá bom. É, né? Por que que você passou perfume pra treinar? Eu não tenho que passar, não? Caramba, lá o outro tá se arrumando, ó, ó. E aí, passa uma pessoa cheirosa perto de você. E ele tá se arrumando, ó. Vai, ô. Just looking pretty. Using perfume to work out. I like to look pretty for the gym. Yeah. And the ship. I think I take more time than the girls to get ready. To be honest. Vai de pré-treino, Fê? Yeah. Scoop me. Let's go. One scoop and a half? Before I regret my decision. One scoop. Only one? One scoop. Only one? Just one. Really? One and a half? Just go. Make it one and a half. Please, before I change my mind. One and three quarters. One and a half. One and a quarter. Okay. One and a quarter. One and a quarter. God help me. Which shaker do you want? Um. White? I'm nervous. I haven't had this much. You want neighbors, why? I'm not gonna lie. I'm a little bit nervous. One. One. Shit. See you guys on the other side. You know, you've convinced me that you can pre-workout almost every single day I've been here. Every single time I've said no, but I've still taken it. You promise me to see that I don't miss it until I'm here. Every single time. Well, it is chest day. Chest day. I'm gonna fuck you up. I promise. I promise I'm gonna fuck you up as hard as this pre-workout fucking up today. So be ready. Good girl. Good girl. You're... You're a chest workout. You're a chest workout. You're a wall. You're a tonic? It's a great concentration. It's a lot of money. No, man. O pre-treino, para mim, é igual eu falo. Tem toda a energia. Não é somente o produto, né? Ah. I'm gonna regret that. Yeah? Yeah. O pre-treino da Farmaforma que a gente elaborou, né? Já já tá sendo vendido. E não sei se tá no site ainda da Farmaforma. Mas vamos ver se vai bater. Vamos perguntar pro Gringo se vai bater. Fit. Entrei pra fazer um trabalho de marketing aqui, né? Minha missão é lotar. E... Lotar mais a academia. Ajudar a divulgar mais, né? Uma rede de academias em São Paulo. Tamo expandindo. Fechei com eles um contrato. Hoje nós temos uma porcentagem aí, né? Do lucro, do marketing, da missão, do trabalho. Foi designado pra nós. Tô extremamente feliz de cuidar disso. É um sonho. Enquanto eu não monto a minha, né? Que eu acho que eu sou novo ainda pra ter uma... Sabe? Funcionários. Blá, blá, blá. Por enquanto, tamo aí no marketing. Cuidando marketing externo. Nada interno. Pra trazer a galera. Trazer a mulherada. Trazer a galera. Trazer. E bombar. Chegar no carnaval aqui. Essa academia é lotada. Obviamente com muita qualidade. E aí, pai? Tudo. O Chess vai puxar um treino de peito. O Chess vai puxar um treino de peito. Realmente? Sim. Qual é o primeiro? Fala-me. Fala-me. Eu vou seguir um treino de peito hoje. Não, eu vou seguir o treino de peito do Chess. Uma coisinha legal, galera. Bebe água. Durante o treino é rapidão. Enfia água pra dentro. Você nem vai ver passar. Prima treinando aí. Chess. Vamos ver. Vamos fazer. Acho que ele... Vai extrapolando, né, velho? Vamos ver se ele vai aguentar. Meteu 50, cada lado, no declinado. Não vai ajudar não, velho. Acho que ele vai morrer. Muito pesado. Tá usando o meu fone. Falou o que? Não vai aguentar não, velho. Pesando, velho. Pesou, mano. Pesou, realmente pesou. Pesou, mano. Pesou, mano. Pesou, mano. Vamos dar ideia. Pesou, tesouro. Pesou, mano. Parei no meio do vídeo pra avisar que esse domingo, dia 3 de novembro, vai ter uma palestra do Toguro, do Akila, do Chess, bro. Vai ser a última vez na vida, né, esse ano aí. Não sei se ano que vem o Chess vem pra cá. Que vai ter os três juntos. Vou dar uma palestra de como vencer na vida. De como sair de um salário mínimo e chegar no patamar de 10, 8 salários. O que você tem que fazer pra vencer. O Akila vai falar de mente e blindade. O Chess vai tirar umas dúvidas ao vivo. Vai ter fotos. Vai ter coqueteleira. O link da palestra tá na descrição pra você participar. Zona Leste, San Miguel, número 9, 2, 9, 3, 2, 3. Tá tudo aqui. Só no primeiro link da descrição. Fideliza. Continua o vídeo aí, fellas. Fideliza. Vai ter coqueteleira. Vai ter coqueteleira. Vai ter coqueteleira. Não. Você vai morrer, pai. Só no primeiro link da palestra. 125. Ele tá puxando um treino que eu não costumo fazer, mano. Eu faço com o que eu aguento. Tá pesado pra mim. Eu não vou ajudar. Tá pesado pra mim, velho. Eu tava fazendo quarentinha de boa. Ele aumentou pra cinquenta. Pra mim já ficou pesado. Eu tenho medo de me lesionar também. Favendo o peito. A pá de gente que se lesiona. É botando carga que eu não aguento. Eu não aguento. Falando que eu não aguento. Então eu vou mais tranquilo na próxima. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go. É, parla. You gotta spoil me. Get in camera, huh? Boa, meu irmão! Boa, meu irmão! Meu Deus! Boa! 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 Boa. Boa! Boa! Estou só o primeiro. Deve ter America. Boa hora.... Bota! Fala... 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 Fala! Beleza. Tive na parte limão. En密 ? Come on! Good man, good boy! Move bem, move bem! Come on, brother Good Two Come on, three Two more One more Good Push-ups Good 15 Left, left, left One One Two Three Five Six Seven Eight Nine Ten One Four Two Good Pegou pra fazer vídeo dele Tá batendo, hein? Tá batendo, hein? Como foi? Sei não esses dois, hein? Sei não esses dois, hein? Soltando Doe você tem um cousin? Uh? Não tem um cousin? Pre-workout Não, cozin... Você conhece cozin? Esse é o meu cousin 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 Você tem um? Sim, mas eles são todos nos nos Estados Unidos Eu só eu, por mim, na Austrália Você não tem um... Eu tenho ninguém, mano Ô meu pai Mamã e pão, assim É o quê Vocês são meus coisinhos, minha irmã e meu irmão Obrigado, cara Ele falou que você é a irmã dele Gostei Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Vou voltar Olhei no escapamento A gente vai modificar novamente Modifica a volta Modifica a volta Tá cansado ou não de mexer na moto? Não E cola as motos aí pra mexer? Não Caralho, os caras não querem mexer Não gostou do escapamento, hein, pai Os caras falam atala, atala, mas É bom também, pô Mas a moto tá É meu trabalho, galera Por isso que eu falo Agora o próximo, galera Nem saiu o adesivo, saiu Particularmente gosto da moto lisa O adesivo só Quebrada venceu, bem simplão A galera da Plus Out tinha colado aqui Aí no Celtinha aqui, galera Colocamos escapamento novo Eu tinha tirado pra fazer barulho Mas aí colocou um novo Tá novo, ó Zero, hein Direto Colocamos até um silenciador aqui Como o carro é 1.0 Não é um carro muito pá Não vai mudar a potência muito Eu quero realmente um carro silencioso Pra colocar uns 2 de 12 aí no carro Celtinha 2 de 12 Tudo que minha mãe odiava, véi 2 de 12 Carro turbo Hornet Ela deve tá lá pesando a nossa mente Como sempre Pode ligar aqui, pai Pra ver Como é que ficou o barulho aí É isso que eu queria, galera Um carro silencioso Era isso que eu queria Um carro silencioso Parece que nem é turbo Não faz barulho de nada Carro novo Barulho do Celtinha É legal pra caramba, véi Só precisa botar uma gasolina ali Álcool, né E pra eu botar os 2 de 12 Eu quero botar 2 de 12 E você que tem loja na Santa Figena aí Se quiser fortalecer nós aí na instalação 2 de 12 É o sonho Vou ver um funkão É, moleque Celtinha tá vindo Vou fortalecer nós aí E ficou o barulho da turbina também Eu dei um espirro Ficou bonito, véi Um espirro, né Eu vou tentar gravar ali pra vocês Esse é o Celtão, ó Não vejo a hora de ter o documento no meu nome Ainda tá lá no despachante, né Como Teve um BO Vamos ver como é que vai ser aí Não vejo a hora de passar pro meu nome Celtinha Celtinha merece 2 de 12 aí, hein, mano Celtinha merece 2 de 12 Olha aí, mano Ainda tá o barulho da turbina, né, véi Ó Quarta-feira à noite, galera Tô aqui no Shopping Guatemi Vamos fazer uma ação pra Fox Filmes Olha a chance, mano Toguro não chegando no patamar É isso que eu quero em 2020, tá ligado? Se é o cara que chegou No Fox Filmes, um exemplo Chegou Nas ações Onde a maromba não consegue alcançar E tá no shape, sabe? O Toguro é um empreendedor O cara é um palestrante Tá no shape Hoje eu sou conhecido O cara que não tem shape Só isso, né Mesmo eu tendo com o shape Acima da média do shopping Pode andar no shopping aqui Que não vai ver alguém Peitoral fibrado igual o meu Mas Eu ainda sou conhecido Como o cara da maromba O cara que treina E tem que realmente seguir os passos De pessoas que mantêm o shape ano todo Mas em 2020 eu quero mudar isso Quero trazer um novo Toguro 2.0 Jamais esquecendo Academia, essência Onde eu treino Minha quebrada Mas Indo pra outro patamar Sendo o cara que venceu E ainda tá no shape Sabe? Quando você tromba um véio O cara chega de Ferrari Né? E uma coisa eu falo Pô, o cara não tem shape Aí uma coisa é chegar O véio E ele tá num shape aceitável Sabe? Eu falo Pô, o cara tá na Ferrari Ainda tá num shape Não vai lidar mais Essa é a ideia Então acabei de chegar Num shopping Mano Aqui é um shopping de play Shopping extremamente De playboy Louis Vuitton Essa parada do Louis Vuitton É tipo mil reais Três mil reais Dez mil reais Com a chance Nós usamos Ó, esse teninho aqui 4.800 Pega a visão Perigoso eu ser exposto Porque eu tô gravando também Qual a lógica, mano? Christian Louboutique Deixa eu passar a bolsa Aqui, ó Treze conto, mano Treze mil reais, velho Qual a lógica, mano? Aqui mesmo, né? Que vai ser a ação Disseminador do Futuro Academia lá, velho De players Mensalidade ali Tá acima de mil, velho Vai por mim Se eu tiver tempo E tiver aberto Eu vou lá ver pra vocês A mensalidade Nesse shopping Mano, academia É do shopping, velho Tá mais de mil isso aí Vai por mim, fala-se Eu acho que é body tech Body alguma coisa da vida Mas é valor pesado Só os play ali, mano Então colamos aqui No exterminador do futuro Pega a visão Ó, os caras tudo Fazendo presença ali também, mano Os youtubers É nós aqui, mano Caminhando Né? Tamo aí Ficado no hamburgão E pra meter o shape É isso aí, mano? Porra, é bisnaguinha Isso aí? Que que é isso aí? Eu cheguei em casa, né, meu filho Eu olhei ali, eu digo Eu não acredito ter um nojo, não Mostra aí, vou botar de capa Aí, ó Mano, miojo, velho Ela come miojo pra ficar shapeada Põe de capa aí, olha aí pra... Não, não é bom, não Bota aí Bota aí nos comentários Diga se hoje não é bom Por favor Não foi a to Eu acabei de terminar aqui agora Mas também que nós chegamos agora Não foi? De um trampo ali Estava trabalhando, gravando Estávamos Aí, ó Aqui, ó São Duas e quarenta já Cadê? Mostra o miojo aí Pra eu botar de capa Aqui, né? O outro ali, ó Patrocina ela aí, miojo, ó Patrocina Cadê? Mostra pra cá? Tá aprovada, pô? O que? Ela? Biojo? Biojo é bom Bisnaguinha Bisnaguinha E o sotaque do Nordeste é top? É da hora puxada, né? A galera comenta seus vídeos lá falando sobre o sotaque? Antes, tem muita gente que dizia assim Ah, eu achei engraçado, não sei o que Mas agora a maioria do pessoal tá dizendo que acha legal Que é diferente É diferente, né? Como é que pode, velho? É... É, 4 horas de avião ali E ela mora ainda 4 horas de avião do avião Desceu no aeroporto, mas 4 horas de carro, né? É... Busão? 5 às... 5 às 6 horas Que maria Bora comer que tô com fome Tô finalizando o vídeo pra vocês 4 horas da manhã 4 não, 5 horas 5 horas da manhã Hoje é quinta-feira Vídeo fresquinho pra vocês Queria pedir sempre que vocês verem vídeo Tuguro aí Sempre comenta logo Já enfia o dedo no like Vamos levar o nosso patamar Nosso canal pra outro patamar Tô muito feliz De ter feito essa ação Pra Fox Fox Filmes, né? Nós tava lá no meio dos Brabo O Cossiello tava lá Os caras com 13 milhões de seguidor E nós tava ali no meio, mano O cara da ZL Saiu da Maromba E tá indo pra outro patamar Essa é a nossa meta Esse é o meu objetivo atual Levar o canal Shape Inexplicável Pra outro patamar Levar as musculação Pra outro patamar E disso, né? Pra isso acontecer Eu preciso de vocês Então por isso que sempre Fideriza no like Fideriza no comentário Se você puder assistir o vídeo Duas vezes, sabe? Parar, depois voltar Dar um aviso pra nós Levar realmente o canal Pra outro patamar Eu sou um dos poucos canais Que realmente quer ajudar vocês Trazendo dose Trazendo qualquer teleira Fechei agora com a Academia Redfit Tô com vários planos Pra tudo fortalecer Quem tá junto Quem me conhece Quem me trouxe Até onde eu tô hoje Então Fideriza no like Deixa aquele comentário Monstro em todos os vídeos Que você vier Trouxe meu Chaz aí Tamo com vários planejamentos Tamo em conectividade Com o GFC Imagina o GFC de 2020 Vamos fazer coisa, mano Que esses caras não fazem, mano Então acompanha nós Sempre que ver vídeo Fideriza no like Fideriza no comentário Fideriza, deixa aquele like Monstruoso E é nóis Fideriza no like Fideriza no like